Antes de começar a prescrição propriamente dita, você tem que averiguar algumas informações importantes. Como, por exemplo, o objetivo, né? Claro, você vai, obviamente, identificar o objetivo dessa pessoa. Qual é o objetivo dessa mulher? Com o treinamento vinculado aos membros inferiores. Porque para superiores pode ser uma coisa totalmente distinta. Outra coisa importante, frequência. Quantas vezes, ao longo da semana, aquela mulher vai ser estimulada em relação ao seu quadríceps, ao seu bíceps femoral, ao seu glúteo, enfim, à sua panturrilha, o que compete ao membro inferior, aos membros inferiores. Frequência. Você já sabe, quem me acompanha aqui há bastante tempo, está comigo há bastante tempo, acompanhou a outra disciplina de musculação, né? Sabe que frequência não é a quantidade de vezes que a pessoa vem treinar na semana. Quando a gente fala tecnicamente, fracionando o treinamento, frequência se refere à quantidade de vezes que um determinado grupamento muscular é estimulado ao longo da semana. que pode coincidir com a quantidade de vezes que a pessoa treina na semana ou não. Por isso que você precisa entender sobre fracionamento de treino. Porque eu posso, por exemplo, ter uma mulher, uma pessoa de sexo feminino, que treina comigo no personal três vezes por semana, mas ela treina perna uma vez por semana. Então, a frequência, nesse caso, é uma vez por semana. Então, a frequência é muito importante. Objetivos, frequência. Outro ponto fundamental, fundamental, preferências, gostos e também os desgostos. O que essa pessoa gosta de treinar? O que essa pessoa não gosta de treinar? Você está dizendo para mim, então, Moacir, que eu tenho que levar em consideração que a pessoa quer treinar? Não. O que quer treinar é diferente do que gosta de treinar. São coisas bem diferentes. Gosta de treinar. O que eu preciso levar em consideração? Chega, eu vou levar um nome, eu vou levar um nome. Maria, pode ser. Maria, eu acho que é o nome mais básico que existe, né? Nome santo, beleza. Maria, o que você gosta de treinar? Ah, eu gosto de agachamento, gosto de leg press. Você quer treinar isso hoje? Ah, hoje eu estou... porque agachamento tem que levar mais peso, tem que... Uma coisa é gostar. Outra coisa é querer. São coisas distintas. Gostos e desgostos. A literatura científica já... o Borg já. O Borg na década de 30 antes de Cristo já dizia isso já. Que o último esforço, o que é levado em consideração a partir do momento que você está encerrando o treino, é aquilo que o aluno lembra. É aquilo que o aluno vai referenciar em relação ao seu treinamento. Presta bem atenção. Isso não é recente, tá? Isso não é recente. A literatura evidencia que aquilo que é mais prazeroso para o aluno, aquilo que o aluno mais gosta de fazer, aquilo que o aluno gosta de fazer, deve ser na parte final do treino. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Isso o Borg, o Gunnar Borg, que não está mais entre nós, já dizia há muito tempo já. Não é de agora isso. O Gunnar Borg dizia que a percepção subjetiva de esforço em relação aos últimos estímulos é aquilo que o aluno lembra. Por isso que o controle de carga de treino tem que ser feito 10 ou até mesmo 30 minutos depois do treino, para que ele não relacione o último esforço com o esforço da sessão. Então não é algo de agora. Tudo isso para explicar para vocês que é importante, quando você for treinar uma mulher em relação ao treino de membros inferiores, pergunte o que você gosta, o que você não gosta de treinar. Eu tenho alunos que amam a fundo e tenho alunos que odeiam a fundo. Então o que eu vou fazer como professor? Eu tenho que colocar os exercícios que são mais desgostosos no início da sessão de treinamento, até a parte mediana do treinamento, a parte do meio do treino. Funciona? Funciona. Tem embasamento científico? Tem. Há quanto tempo? Muito tempo. Décadas. Não é de agora. O que é legal de treinar, o que é bacana de treinar, deixa mais para o final. Se você conseguir prescrever um treinamento reverenciado aos gostos do aluno, ótimo. Tá, professor? Mas e os atletas? Atleta é outra parada. É outra coisa. A atleta é outra coisa. A atleta tem que treinar aquilo que é necessário para o seu rendimento. Estamos falando aqui de pessoas comuns. Comuns. Como os teus alunos. Como você, que é mulher, que está vendo essa live hoje. Então o que é legal de treinar? O que é bacana de treinar? Diferente do que você quer treinar. Então as preferências, sim, tem que ser perguntadas no começo da sessão ou no começo da periodização do treino. Eu nem comecei a prescrever treino ainda. Eu estou só falando do que é uma anamnese que, com a sua experiência, você vai, ó, rapidão, tá? Objetivo. Quantas vezes por semana? Preferência. O que você gosta? Ah, eu gosto disso. Não gosto daquilo. Gosto disso. O que você está afim de fazer hoje? Ah, você diz. Gosto daquilo. Gosto daquilo. Isso faz diferença na forma como o meu aluno vai se relacionar com o treino e o prazer e o sentimento? E, claro, tudo o que está relacionado com a aderência vai fazer diferença? Vai. Garanto pra vocês que vai. Outra coisa importante, além de tudo isso que a gente falou, é o nível de treinamento, né, pessoal? Em qual momento essa pessoa se encontra, né? Se essa pessoa, ela é uma iniciante, se ela é uma intermediária, se ela é uma avançada ou se ela é uma extremamente avançada. Nível de treinamento. Uma mulher iniciante é diferente? É diferente. Uma mulher avançada? É diferente. Então, olha só. É importante que a gente identifique, né, o nível de treinamento dessa mulher. O nível de treinamento. Se essa pessoa pode suportar um volume de treinamento que esteja compatível a este nível aqui. vamos pensar num nível de treinamento, como se fosse um nível avançado. Por que o avançado? Porque o avançado é o refinamento da técnica. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que o avançado já passou por todas as etapas que os indivíduos anteriores já passaram, né? O iniciante, o intermediário e assim por diante. Avançado e extremamente avançado. Então, vamos falar de uma mulher avançada. Uma mulher que já tem aí um nível de treinamento nesta condição. que já faz aí musculação há pelo menos um ano, um ano e meio, dois anos. Que treina pelo menos três vezes por semana, né? Que faz treinamento de força três vezes por semana. Enfim, que leva em uma condição de prática de exercício e aderência três vezes por semana, pelo menos aí há um ano, um ano e meio. É claro que tudo isso faz diferença, porque é o seguinte, se eu pensar em uma mulher que treina cinco vezes por semana, ela já pode atingir um nível avançado um pouco antes. Porque ela vai ter quase o dobro de frequência em relação à mesma mulher que treina três vezes por semana. Então, na verdade, o que vale hoje, pelo menos no ambiente prático, tá? E por isso que é importante você relacionar a teoria com a prática. A frequência semanal, no sentido de quantas vezes por semana a pessoa vem, determina muito o nível dela. Uma mulher que treina cinco vezes na semana é muito diferente de uma mulher que treina duas vezes na semana. Nesse sentido, é fundamental que você controle a quantidade de sessões realizadas ao longo do tempo. Porque se você determinar, simplesmente, ó, daqui a oito semanas, nós vamos mudar o treino, tá, Maria? Oito semanas. Tá, mas peraí. Se for uma mulher que treina duas vezes por semana, serão dezesseis sessões. Para uma mulher que treina quatro vezes por semana, serão trinta e duas. Sessões. Só porque são as mesmas quatro semanas. Aliás, as mesmas oito semanas. Só porque o que determina a diferença entre ambas é a frequência, a quantidade de vezes que ela vem no treino ou que treina com você no personal. Serão mulheres diferentes num futuro, daqui a oito semanas? Sem dúvida. Sem dúvida. Pode vir a literatura dizer o que quiser, o que vai ser diferente. Tu não vem me dizer que é igual porque não é igual. Se eu tenho um aluno que treina duas vezes por semana, iniciante, um aluno que treina cinco vezes, iniciante, começou agora, os dois, daqui a oito semanas eles serão iguais? Não. Não serão iguais. Serão bem diferentes. Não estou dizendo melhor ou pior. Estou dizendo apenas diferentes. É isso que vocês têm que entender. Beleza. Então, a quantidade de vezes por semana, claro, faz diferença. Então, vamos tratar uma mulher que seja do nível avançado. Vamos prescrever um treinamento para mulheres nível avançado. Quando a gente pensa, por exemplo, no nível avançado, é importante, assim como qualquer nível, você determinar previamente o número de séries, que é o volume do treino, volume no sentido séries a serem cumpridas, que aquela aluna, aquela mulher, vai cumprir ao longo de uma semana. E aí existem diversas estratégias. Não existe uma regra específica, não existe uma regra específica em relação a séries e hipertrofia. O que existe na literatura é que você tenha que oscilar as cargas de treino ao longo da semana e essas cargas de treino, seja por séries, repetições, intensidade, que é o peso do exercício, densidade, frequência, tenha que ser cumprido um mínimo, um mínimo de séries. Para o indivíduo iniciante, por exemplo, 4 séries para cada agrupamento muscular, a literatura já diz que é suficiente para fins de hipertrofia. Quando a gente pensa no indivíduo um pouquinho mais intermediário e avançado, 10 séries, 10 séries. O que, na minha opinião, na prática, é pouquíssimo. 10 séries por agrupamento muscular, você elimina, por exemplo, com 5 séries de agachamento, 5 séries de leg press. Acabou, dá 10 séries. Na semana, tá? Na semana. Quem é que vai fazer isso? Ninguém. Na prática, ninguém. Tá? Ah, mas não vai. Na prática não vai. Duvido que uma mulher se contente em fazer 5 séries de agachamento e 5 séries de leg press na semana. A minha sugestão é que você oscilhe essas cargas e vá para o teto. Para o teto do número de séries. Por exemplo, 20, 24, porque você tem que lembrar que quando você prescreve duas séries de agachamento, um agachamento livre, um agachamento sumu, enfim, um agachamento que seja envolvendo aí os principais músculos do quadríceps, você pode contar uma série. Pode. Veja bem. Pode. Pode. Não é que tem que. Porque pode contar uma série para posterior de coxa e uma série para glúteo. Então, você vai ajustando o volume de treino conforme o estímulo é dado. Então, você joga com o teto da literatura. 20 a 24 séries, por exemplo, para cada agrupamento muscular ao longo da semana, para uma mulher avançada, a avançada pessoal, a iniciante avançada, é perfeitamente suportável. Perfeitamente suportável. Porque aqui eu estou falando apenas de séries, não estou falando das repetições, não estou falando dos pesos dos exercícios, nem da relação com falha ou sem falha e tampouco dos métodos de intensificação. Eu estou falando apenas de 20 séries, só isso. Estou falando apenas de 24 séries. Então, levando em consideração tudo isso, a gente pode, então, começar a prescrever um treinamento aí legal de membros inferiores, oscilando cargas, mexendo em alguns métodos, mexendo em algumas estratégias que a gente possa relacionar o bem-estar dessa mulher. A minha aluna chegou para mim e disse o seguinte, ó. Eu gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. Moacir, gosto bastante de stiff, gosto bastante de leg press. O que você não gosta? Moacir, não gosto de agachamento. Beleza, o primeiro exercício vai ser o agachamento. Primeiro exercício vai ser o agachamento. O primeiro, de cara, você já elimina o que ela não gosta. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Mas ela não gosta. Só que como é o começo de treino, né, pessoal? A gente tem que lembrar que começo de treino, ATP-CP, sistema energético, né, bioenergético aplicado ao exercício físico, está mais estocado. Aquela aluna tem mais energia, tem mais creatina fosfato. Então, eu posso, inclusive, jogar com mais intensidade. Por que eu posso fazer isso? Porque o volume de treinamento, no sentido, por exemplo, séries e repetições, tendem a dar mais desprazer ao aluno. Então, se eu pego, por exemplo, um agachamento e coloco 5 séries de 20 repetições, tu pode ter certeza que essa aluna vai ter uma tendência a desgostar ainda mais do agachamento. Por quê? Porque você colocou volume de mais. O volume, o volume, ele é um elemento da carga de treino que está relacionado mais ao desprazer do que à intensidade. Não são todas as pessoas que respondem dessa forma, mas eu estou imaginando uma aluna, princípio da individualidade biológica, que me disse que o agachamento não é um exercício assim tão interessante, tão bacana que ela gosta de fazer. Uma boa estratégia que eu uso na minha prática aqui para um agachamento, por exemplo, quando o aluno não gosta de fazer agachamento, eu posso pedir para essa aluna fazer uma pirâmide que a gente chama de pirâmide decrescente. 15, 12, 10. Olha que legal. Já elimina o volume alto aqui no começo, desprazeroso no começo. Então, a primeira série já vai lá para 20 repetições. Tá, mas olha só, moça, você vai chegar já de cara e colocar o treino? Não, pessoal. Mobilidade, estabilidade. Pode aquecer lá na esteirinha? Pode aquecer na bicicleta? Pode aquecer, por exemplo, no elíptico? Pode, mas assim, faz um negócio bem rápido, tá? Um minuto, dois minutos, um pula-corda, um polichinelo, um polissapato, um polichope. O que vocês quiserem fazer, mas que seja breve e direto. Mobilidade, estabilidade, hoje é o mais indicado. Já prepara as musculaturas para o treino. Então, por exemplo, no caso de treino de membros inferiores, você já faz lá mobilidade de quadril, já faz estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, estabilidade de lombar e assim vai. Você vai usando exercícios lá que estão envolvidos com as musculaturas que vão ser trabalhadas como um aquecimento. Quer fazer uma esteirinha, tipo um HIIT, né? Dois, três estímulos e trinta segundos na esteirinha para aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, para aumentar um pouquinho a pressão arterial, para aumentar um pouquinho a restribuição do fluxo sanguíneo. Ok, show de bola. Mas não fica meia hora na esteira, cara. Não fica 40 minutos. Encurta isso ao máximo, tentando levar ali para 10, 15% da sessão total de treino. Burduada, paulada, vai para o treino. Então, eu começaria aqui. Então, primeiro, agachamento. Método, pirâmide, truncada, crescente. 20, 15, 12, 10. Poderia ser uma outra conjugação? Como, por exemplo, 15, 12, 10, 8? Claro. 12, 10, 8, 6? Claro. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte. É quatro séries e eu estou utilizando o método pirâmide. Pirâmide crescente. Porque a cada série vai ter um aumento do peso. O aumento da intensidade absoluta. O que é a intensidade absoluta? É o peso que é usado no exercício. Intensidade relativa está relacionado à porcentagem de URM ou à escala de repetições em reserva. Aqui eu estou falando de intensidade absoluta. Então, aqui vai ser um peso. Aqui vai ser um pouco mais. Aqui um pouco mais. Aqui um pouco mais. Aqui eu fechei o meu primeiro exercício. Pronto. Agachamento. É o que ela mais odeia. Já vai de cara. Já faz o alto volume logo no começo. Pô, que saco. É, mas vai, 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 vai. Faz aí, faz. Vai, vai, vai. Fica em cima. Mesmo que você seja professor de sala, fica em cima. Pronto. Quando ela chegar lá na 10, que já está com um pouco mais de peso. Pesou. Já está com mais peso. Acabou o agachamento. Já acabou o agachamento. Você já eliminou o exercício que, teoricamente, né? É o mais desgostoso para essa mulher que relatou para você. Cara, não gosto de agachamento. Então, beleza. Você faz o agachamento. Mas, moa, que tipo de agachamento? Cara, pode ser o livre. Pode ser o hack. Pode ser no smith. Não interessa. Ela não gosta de agachar no treino. Então, a gente coloca no primeiro. Beleza. E você vai jogando aí com isso. Lembra que, hipoteticamente, falamos aqui, para um raciocínio didático, que ela gosta de stiff e leg press. Então, se ela gosta de stiff e leg press, nós vamos deixar esses exercícios para os últimos. Tudo bem? Segundo exercício. Bom, olha só. Pensando que existe aí uma série de exercícios. Você pode jogar os exercícios multiarticulares. Você pode jogar os exercícios monoarticulares. E etc, etc. Vamos pensar, por exemplo, né? Que, ainda relacionando o que ela não gosta de fazer, vamos colocar o terra. Pode ser com aquela barrinha mais hexagonal. Pode ser o clássico com a barra frente. Ela não gosta de fazer uma espécie de agachamento, porque tem flexão de joelho e flexão de quadril. Já coloco no segundo. Tá? Beleza. Posso colocar esse terra aqui. Mas, assim, ó. Vamos colocar, pensando nos métodos de treinamento, como algo assim que seja diferente do primeiro. Porque é o seguinte, né, pessoal? Mulher responde muito à variabilidade, tá? Ao princípio da variabilidade. Mulher responde muito ao princípio da variabilidade. Eu estou levando em consideração sempre um parâmetro médio, tá? Por que eu estou levando em consideração um parâmetro médio estatístico? Porque nem todo mundo é igual. Mas, na média, as pessoas tendem a ser iguais. Então, a mulher responde a mais a variabilidade. Se você pensar no princípio da variabilidade, você pode aplicar quatro séries. Só porque, ao invés de utilizar a pirâmide crescente, você vai utilizar a pirâmide decrescente. Como, por exemplo, você vai pedir para essa moça, essa querida amiga, fazer a primeira série, oito repetições. Na segunda série, dez repetições, por exemplo. Na terceira série, doze repetições. Na quarta série, quatorze repetições. Ao contrário do exercício acima, aqui teremos uma pirâmide decrescente. Ela vai estar achando que está fazendo algo totalmente diferente. De fato está. Por quê? Porque eu estou mudando o método de treino. Aqui eu estou começando com altas intensidades e vou diminuindo a intensidade, aumentando o volume pelo número de repetições ao longo da sequência de séries. Aqui foi o contrário. Ok? Então, isso é diferente disso aqui? É. Em termos de métodos, é. Em termos de técnica, é. Porque fazer oito repetições pesado no começo é diferente se essas oito fossem no fim. É diferente. Aqui, nesse momento do treino, essa mulher que disse que não suporta agachamento, já eliminei dois exercícios que são fundamentais, tanto para o ganho de força, como para o ganho de massa muscular, e ela nem percebeu. Se, pô, que legal. Num de cima, eu fui aumentando o peso, no outro de baixo, eu fui diminuindo o peso. É, pois é. Só que você foi enganada, entre aspas, né? Pela expertise do profissional de educação física, que entende sobre métodos e colocou uma pirâmide crescente no começo e uma decrescente no depois. Então, você jogou com os métodos de treino. Está tudo interligado. Meios e métodos de treinamento. É o que eu sempre insisto para vocês. Não confundam meios e métodos de treinamento. Meios de treino. É aonde é feito. É no agachamento ou no terra? Métodos. Como é feito? É uma pirâmide? Ok. De que tipo? Crescente? Decrescente? Porque eu posso fazer o mesmo meio, vários métodos. No mesmo meio que é o agachamento, eu posso fazer pirâmide, eu posso fazer drop set, eu posso fazer hash pause, eu posso fazer bisete combinado com outro exercício, mas é o mesmo meio. O que mudou? O método. O contrário é verdadeiro. Eu posso fazer o mesmo método, só que muda os meios. Eu posso fazer tudo 3 de 10. É o mesmo método. Séries múltiplas. Em todos os exercícios, eu mudo os meios. O que manda é a estagnação do método, o que é muito bom para iniciante. Pode ver que para iniciante a gente fixa o método e oscila os meios. Para o avançado, a gente fixa o meio e oscila os métodos. Beleza? Para quem tem meu livro já sabe disso, né? Vamos pensar agora num terceiro exercício. Ok? Terceiro exercício. Vamos pensar, por exemplo, num exercício um pouquinho mais isolado, né? Aqui trabalhei bastante quadríceps, né? Vastos, medial, vasto, lateral, bem pouco retofemoral, mas também atuando. Glúteo ali como músculos bem importantes nesse exercício. Exercícios multiarticulares, né? Na parte da biomecânica, etc. Então, não dá para a gente olhar apenas um ponto, né? A gente precisa relacionar todos os pontos. Mas vamos pensar num outro exercício. Cadeira extensora. Exercício que é documentadíssimo pela literatura já há muito tempo. Um nível de evidência bem alto já. Como um dos exercícios mais interessantes quando a gente pensa no estímulo retofemoral. Até mais, inclusive, segundo alguns estudos científicos, do que agachamento. Olha só que bacana. Por isso que, escolho esse ou escolho esse. Parem com essa dualidade de o melhor é este ou é este. Este ou este. Qual é o pior? Este ou este. Tentem juntar as estratégias. É muito mais interessante. Se isto é possível, ok? Se for possível, uma cadeira extensora cabe muito bem, porque daí você vai complementar, por exemplo, o que é o estímulo retofemoral no agachamento e no terra. O que eu posso fazer aqui, então, em relação a métodos de treino, né? Já que essa mulher aí está sendo bem estimulada, uma mulher avançada, uma mulher que está aí progredindo, já está consistente, pensando nos princípios da variabilidade. E aí? O que a gente poderia fazer? Galera, tem muita coisa para fazer, claro, né? Você pode pensar o seguinte, ó. Quatro séries, tá? Séries múltiplas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Séries múltiplas. Mais, no finalzinho ali, essa mulher vai fazer um upset. Como que seria isso? Eu posso prescrever três séries, dez repetições, trabalhando um volume aí intermediário com o que foi feito anteriormente, mais uma de upset. Primeira série, dez repetições, com um peso, que ela fique ali uma, duas repetições na reserva, como basicamente o treino todo está sendo aqui, né? Um pouquinho longe da falha. Descansou? Segunda série, também ali aproximadamente uma, duas repetições na reserva, dez repetições com o mesmo peso, não precisa alterar peso. Terceira série também. Então, ela fez três séries de dez, com um peso, que seja ali uma a duas repetições na reserva. O que isso significa? Que ela fez dez, mas poderia fazer onze ou doze. Então, ela está um pouquinho longe da falha. Na quarta série, ela vai fazer o que a gente chama de upset. Esse upset aqui, ele tem o que nós chamamos de premissa de falha. Isso significa dizer que ela vai experimentar a falha. O que é muito interessante, quando a gente pensa que já está no meio do treino, exercício número três, eu vou prescrever cinco. Lembra do stiff e do leg press, né? Eu vou prescrever cinco. Ela já está aqui no terceiro exercício, então eu já posso começar a dar uma exaurida nessa mulher. pensando que ela vai ainda fazer dois exercícios que ela gosta. E aluno avançado tende, é uma tendência, isso não é uma regra, é uma tendência, tende a gostar mais quando é desafiado. principalmente mulher. E olha a variabilidade que eu tenho aqui no meu treino. Primeiro, agachamento multiarticular. Segundo, terra multiarticular. Aqui eu posso pensar num agachamento com um rack, se você quiser assim, ou com uma barra livre. O terra, eu posso pensar numa barra hexagonal, se você tiver, etc. Cadeira extensora já muda para um monoarticular, inclusive já vem para uma cadeia cinética aberta. Aqui eu estou numa cadeia cinética fechada, fechada, aberta. Então eu estou trabalhando com o que é todos os princípios da prescrição. Anatômico, biomecânico, princípio psicológico, colocando os que ela mais desgosta no começo e o que ela começa a gostar mais do meio para o fim, e assim vai. O que é o upset? Uma técnica de intensificação bastante avançada, em que o aluno vai executar uma quantidade de repetições subindo o peso até chegar em uma repetição. Isso que é upset. Exemplo, você colocou um peso para o aluno executar ali 12, 15 repetições. O aluno executou 12 repetições, vamos pensar na cadeira extensora aqui, vamos pensar aqui 40 quilos, tá? Pense na sua cadeira extensora, a cadeira extensora que você tem aí na sua academia, ou que você tem aí no seu estúdio, ou onde você atende personal, tá? Mas só para fins de raciocínio. Fez 12 com 40. Terminou essas 12 com 40, você vai lá e vai aumentar o mínimo possível. Geralmente é 5 em 5. Geralmente. Geralmente. Pode ter cadeiras de 10 em 10. Aumenta de 10 em 10, não é na burduada. Mas, na maioria, pelo menos pela que eu conheço, é de 5 em 5, até 100. Geralmente é de 5 em 5. Aumentou. 55, 45 quilogramas. Ela vai fazer X. X repetições. Por que X? Eu não sei quanto vai ser. Eu não sei a capacidade dela. Ela fez 12. 40. Aumentei. Sem intervalo, tá? Sem intervalo. Então, tá lá. Vai. 11, 12. Terminou. Aumentou. Aumentou. 45. Vai. Vai, minha filha. Vai. Vai, cara. Vai. Aumentou o peso. Vamos imaginar que essa mulher tenha feito 5 repetições. 5 repetições. Opa. 5. Tá longe de 1. Ou pelo menos é diferente de 1. Ela precisa chegar em 1 repetição. Então, ela tem força. Ela tem ATP. Tem creatina, fosfato, sendo recentizada ainda pra poder executar uma outra série. Aí, você foi lá e aumentou pra 50 quilos. Sem intervalo, ela foi lá e fez 3. Na raça, você vai perceber que tem uma dificuldade mecânica, você vai perceber que pode ser que tem uma leve roubadinha, aquela furtadinha, mas você tenta controlar. 3. 3 é diferente de 1? É. Então, sobrou força? Sobrou. Aumenta. 55 quilogramas. E vamos imaginar que com 55 ela tenha conseguido fazer uma repetição. Uma só. Uma. Acabou? Acabou. Acabou. Sai da cadeira extensora, vai dar uma voltinha, vai tomar uma água, alguma coisa, vai fazer uma brincadeira, vai chamar SAMU, alguma coisa assim. Acabou. Quantas repetições ela fez aqui? 12, 17, 20, 21 repetições. Você conta o volume, então, na verdade, ela fez 3 séries de 10 mais uma série de 21 repetições. Fechou? Fechou. Parte pro quarto exercício. Pensando numa mulher avançada, né? pessoal? Avançada. Ok? Terceiro exercício, 4 séries, 3 séries, 10 repetições. Na última, você faz um upset. É uma técnica muito interessante. 12, entre 12 e 15, com o peso que você estipulou. Exemplo aqui, 40. Beleza. Acabou 40, aumenta pra 45, sem intervalo. Ela fez hipoteticamente, falando 5. poderia ser 6, poderia ser 4, depende da capacidade do aluno. Depende se essa mulher realmente ela tá num nível diferenciado. E isso é bom, porque você identifica capacidade de recíntese de ATP. Fechou 5, tá longe de 1. Eu quero que ela chegue em 1. Em 1. Aumentou pra 50, fez 3. Aumentou pra 55, fez 1. Acabou. Fechou. Larga tudo. Respira e segue pro próximo exercício. Beleza. Chegamos aqui, passamos, na verdade, do meio do treinamento dessa mulher avançada. Repare que ela começou com um exercício que ela desgostava e vocês esqueceram que ela desgostava. Eu tenho certeza que vocês focaram tanto aqui que vocês esqueceram que ela odiava agachamento. Inclusive ela mesma. Ela assim, caraca, meu Deus do céu, meu quadríceps. Aí já bate foto no Instagram. Veja, no espelho. Cara, é assim. É assim. E tô descuidando da literatura? Jamais. 4 séries, 4 séries, 4 séries, 12 séries até agora. Só porque eu tô trabalhando com técnicas de intensificação que permite uma maior sensação de prazer ao longo que o tempo passa. Agora a gente vai pros dois finais. Os dois finais, nós vamos usar aquilo que a Luna nos falou. Eu gosto de fazer stiff e leg press. Se ela tivesse me dito, ah, eu amo o leg press. Eu adoro o leg press. Eu sou apaixonada pelo leg press. Se o leg press fosse uma pessoa, eu casaria com o leg press. Aí eu jogaria o leg press por último. Stiff e leg press. Aí eu jogo os dois por último. Cadeira extensora, leg press e stiff. Eu jogo os três por último. Eu odeio a fundo. Eu boto a fundo primeiro. Eu vou fazendo isso? Sim. Eu faço isso e funciona. Por quê? Porque quando ela tá aqui, ela já esqueceu o começo. Agora a gente vai dar um foco maior no posterior de coxa, nos glúteos, desta mulher, desta maravilhosa mulher. Stiff. Se a gente pensar numa mulher avançada, o stiff, ele já entra como uma proposta bacana. Voltando aqui a quatro séries, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, quatro séries de dez repetições utilizando o pico de contração. Posso usar o pico de contração, porque nesse momento aqui eu não tive um grande enfoque ainda em posterior de coxa. Eu não tive um grande enfoque ainda, pelo menos de forma mais direcionada, em glúteos. Tive de forma secundária, com músculos estabilizadores, etc. Mas como alvo principal, não. Então, se eu pensar, por exemplo, em outras estratégias que possam otimizar a utilização desses músculos, o pico de contração acaba sendo bem interessante. Por quê? Porque o pico de contração é trabalhar com fase isométrica. E eu posso pensar naquela fase isométrica onde existe uma maior ativação muscular que não é a mesma coisa que hipertrofia. Ativação muscular significa que o músculo simplesmente está sendo ativado. Ele está sendo recrutado de forma neural. Agora, não tem vínculo direto com a hipertrofia. Indireto sim, mas direto não. Ou seja, não é porque eu estimulei o músculo que ele vai crescer. Agora, eu preciso estimular o músculo para crescer. Aí é bem diferente. Veja que uma coisa é direta, outra coisa é indireta. Ou seja, o stiff é uma boa oportunidade para você trabalhar com o pico de contração uma vez que você pode, por exemplo, a cada repetição, você colocar um pico de dois segundos ao final da fase excêntrica. Quando é que está o final da fase excêntrica do stiff? Então, olha só, a gente tem aqui um bonequinho. Cara, eu não sou desenhista, tá? Eu uso... Isso aqui seria o meu stiff. Eu posso ter uma ideia. Mas olha só, aqui o indireta está com a barra aqui na frente, tá? Ele está com a barra aqui. Está segurando a barra aqui, ok? Esse aqui é o ponto inicial do exercício. A barra está aqui, imagine que a barra está na minha mão, aqui na frente do meu quadril. Eu vou começar a fazer uma flexão do meu quadril. Então, eu vou ficar assim, né? Olha só, isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril, tá? Isso aqui seria o meu stiff com flexão de quadril. Mas acho que vocês entenderam, né? Que a pessoa está aqui segurando, né? A barra em 90 graus. Aqui, isso aqui. Aqui seria o glúteo dela e aqui o posterior dela. Ou seja, quando eu penso, por exemplo, em um pico de contração, é interessante que você coloque no ponto final da excêntrica. Então, aqui, quando eu baixo a barra, né? Quando eu faço a flexão do meu quadril, eu estou fazendo a fase excêntrica do movimento. E quando eu estou puxando e trazendo para o ponto onde eu fico ereto, em pé, é a fase concêntrica do movimento. Então, o que acontece? Eu posso pedir para cada repetição que esta mulher vai fazer, ou seja, para cada momento em que ela fazer a flexão do quadril, ela vai até o ponto de 90 graus, né? Aqui tem 90 graus, ficar 2 segundos. Então, ela vai contar uma repetição assim que ela completar a concêntrica, mas ela para no meio do caminho e faz 2 segundos. Então, é como se ela fosse descer, desceu, 1, 2, voltou, desceu, 1, 2, voltou. Você vai contando 2 segundos para cada movimento completo concêntrico-excêntrico, dando um pico de contração intermediário entre essa ação concêntrica e excêntrica. Teoricamente, isso vai prolongar a execução da série. Por quê? Se você fizer 10 repetições em torno de 3 segundos, você vai durar 30 segundos para fazer esta série aqui. Se você coloca 2 segundos para cada ação completa, você vai deixar essa série com 20 segundos a mais. Então, o tempo sob tensão será quase o dobro do que se você fizer convencionalmente 10 repetições. Isso é interessante, porque você pode trabalhar até com menos peso. Você vai aumentar o tempo sob tensão, diminuindo até inclusive um pouco do peso, para tentar fazer que exista uma consistência de contração nesse ponto de 90 graus. Agora, a gente chega no quinto e último exercício. O leg press, a gente pode colocar uma outra técnica de intensificação para finalizar o treino. Aquela pessoa que gosta do pump, aquela pessoa que gosta de sentir o músculo um pouquinho exaurido, aquela pessoa que gosta de um aumento da sudorese. Então, puxa, vamos usar isso ao nosso favor. Leg press, eu posso prescrever 4 séries também, 4 séries. Só que essas 4 séries, eu posso colocar, por exemplo, 2 séries de 12 mais 2 séries de drop 7. Olha que legal. 2 séries de 12, um pouquinho mais volume, já que é um exercício que ela gosta de fazer, então vamos jogar um pouquinho mais de volume para ela fazer mais repetições e depois eu boto 2 séries de drop. Quando chegar nessas 2 séries finais, a 3ª e 4ª série, você vai reduzindo o peso ao longo das repetições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso pedir para ela fazer 10 repetições e vamos supor que ela esteja fazendo essas 10 repetições com 100 quilos. Ok? Um exemplo, tá pessoal? Um exemplo, um exemplo hipotético. Acabou essas 10 repetições, eu vou lá imediatamente retiro 20 a 40% do peso, então eu posso pensar que agora ela vai fazer 10 repetições com 80 quilos, sem intervalo, tá? Sem intervalo. Acabou, eu posso pedir para ela fazer mais 10 séries com 20 a 40%, até 40% de redução de peso, da intensidade absoluta. Vou pensar numa redução de 25%, que vai dar 60. Então, a mulher vai lá se posicionando no leg press, eu, professor, tô lá com ela, né? Vai, 10, fez 10, acabou 10, tira peso, 100 para 80, faz mais 10, acabou 10, faz mais 10, com 60, depois de ter tirado o peso. isso aqui a gente configura como uma série, tá? Tem discussões se isso é contado como 3, na minha opinião deve ser contado como 1, porque não teve intervalo. A partir do momento que não se tem intervalo, deve ser contado como uma série, porque não tem intervalo. O intervalo é o que determina a conjugação das séries. O que que são duas séries? São conjuntos de repetições com intervalo entre elas. Se aqui não teve intervalo, teoricamente não deveria ser contado como 3 séries, assim como uma série. É uma série de 30. Aqui é uma série de 30. Apenas teve ali uma pequena parada para a redução da intensidade e para o ajuste do peso. Mas, de fato, foi feito como se fosse uma só. mas, vocês vão ver autores que vão dizer que isso aqui é 3 séries. Na minha opinião, não. Na minha opinião, uma série. Porque, inclusive, se você contar como uma, vai bater o volume total como 20. 5 exercícios, 4 séries, 20, que remete ao começo da aula que eu falei para vocês que eu ia colocar ali 20 a 24 séries. Assim, então, nós temos uma mulher que terminou o treinamento com um dos exercícios que ela mais gosta de fazer com um volume alto que é a partir de um método chamado drop set que existe a redução controlada da intensidade do peso entre 20 a 40% conforme a literatura científica e ela sai como se fosse ter feito o treino mais prazeroso da vida dela e ela esqueceu que fez agachamento de terra. Beleza? Então, a gente consegue concluir aqui uma proposta de treinamento com vários métodos de treinamento e que esses métodos de treinamento têm um basamento na literatura científica e que pra quem tá fazendo uma pessoa leiga que está fazendo atendida por nós pensando em uma mulher seja no personal seja no estúdio seja numa academia enfim seja no condomínio no prédio onde vocês atendem isso aqui é algo espetacular ela vai indicar você você vai ter mais alunos agora é uma opinião minha moci uma opinião minha moci full body na minha opinião é uma das melhores estratégias que tem de fracionamento de treino porque você pode fracionar o full body pensando na pergunta do Natan eu vou responder a pergunta do Natan tá você pode fracionar o full body três vezes por semana então vocês sabem que a gente responde o que vem perguntado aqui né três vezes por semana eu posso fazer um full body que está relacionado não só a todos os grupamentos musculares podem serem trabalhados mas você pode fazer full body distintos porque é o seguinte antes de falar do full body eu preciso dizer pra vocês que um treinamento três vezes por semana ele pode ser fracionado em A B C concorda comigo? sim tem três vezes na semana pra treinar eu posso fazer um treino na segunda vamos pensar que é segunda quarta e sexta pode ser? segunda quarta e sexta a terça quinta sábado segunda terça quinta tanto faz segunda quarta sexta isso aqui pode ser A B C onde eu posso no A treinar peito e tríceps no B costas e bíceps no C perna e ombro eu tenho um ABC ok? eu posso treinar este meu aluno em AB onde funciona legal pra mulheres já que o tema é mulheres né membros inferiores e membros superiores é claro que a gente não joga só por semana né então por exemplo assim na segunda fez MI na quarta MS na sexta MI na segunda da semana que vem MS na quarta MI na sexta MS então os pares vão sendo equilibrados ok? ok? eu posso fazer também o full body na verdade posso fazer também um treinamento full body mas o que eu gosto de fazer eu moacer aí é uma opinião minha com embasamento científico é que o full body principalmente pra mulheres e eu tenho alguns cases disso aqui ele funciona muito bem o full body A B C tá? se perguntando o seguinte tá, peraí deu tela azul do windows aqui deu tela calma peraí como assim um full body ABC? quando a gente estuda a musculação na gradação tá? a gente tem que pensar que alguns conceitos eles são distorcidos quando eu falo A B C eu não tô simplesmente falando que existe um fracionamento da musculatura no sentido de que aqui serão uns aqui outros aqui outros eu tô dizendo que aqui vai ser diferente aqui vai ser diferente e aqui vai ser diferente dos outros treinos eles serão distintos entre si quando eu tenho essa divisão aqui alfabética eu tô dizendo simplesmente que aqui vai ser diferente de aqui e aqui vai ser diferente de aqui eu não estou dizendo que os músculos serão diferentes eu estou dizendo que os treinos serão diferentes tá? e qual que é a diferença disso tudo? a diferença é o seguinte meus queridos amigos vamos pensar o seguinte tá? treino A full body pra uma mulher ok? leg press supino barra puxador triângulo stiff bíceps barra reta tríceps polia corda desenvolvimento com halteres então eu tenho um dois exemplo tá? quatro cinco seis sete pouquinho mais de foco em membros inferiores esse é o treino A posso navegar nos métodos aqui eu posso botar uma pirâmide crescente aqui no supino barra eu posso propor a minha aluna fazer uma pirâmide decrescente aqui no puxador triângulo eu posso propor um pico de contração aqui no stiff eu posso propor umas séries múltiplas básicas tradicionais bíceps barra reta eu posso propor também umas séries múltiplas só que com alto volume no tríceps polia corda eu posso propor um drop no fim o desenvolvimento com halteres eu posso propor um altíssimo volume como o 3 de 20 exemplo isso seria um full body treino A além dos meios eu trabalhei com os métodos então aqui eu tenho os meios lá eu tenho os métodos tá show de bola e o treino B como que seria o treino B então pensando no full body muito simples né galera ao invés de fazer um leg press a minha aluna vai fazer um terra no treino B na quarta-feira ao invés do supino reto ela vai fazer um crucifixo inclinado ao invés do puxador triângulo ela vai fazer uma remada triângulo ao invés de fazer um stiff ela vai fazer por exemplo um afundo ao invés do bíceps barra reta ela vai fazer um bíceps polia e assim por diante então existe o que é a configuração do full body que é estimular os principais grupamentos musculares no treino na mesma sessão só porque eu modifiquei no treino B porque não é mais o leg é o terra não é mais o supino barra é o crucifixo não é mais o puxador triângulo é a remada triângulo não é mais o stiff é o afundo não é mais a barra reta no bíceps é a bíceps polia e no C eu faço a mesma coisa no sentido de mudar os meios os meios os exercícios para não serem iguais ao A e B e configurar-se o C são 3 treinos distintos são eu posso padronizar os métodos posso mudar os métodos posso fazer o que eu quiser moral da história para uma mulher que é mais tendenciosa a monotonia aquela mulher que se desmotiva fácil aquela mulher que é um pouquinho mais difícil de lidar aquela mulher que é mais resistiva a alguma coisa isso aqui funciona muito bem por quê? porque parece que ela está fazendo coisas diferentes todo dia e na verdade a gente sabe que ela está fazendo 4 séries para quadríceps 3 séries para peito a gente sabe disso só que para a pessoa que está executando ela assim caraca eu estou fazendo todo dia um treino novo não está não está o que ela está fazendo são meios diferentes para trazer essa aluna para uma maior aderência isso aqui funciona bem tá documentado pela literatura tem vários artigos que mostram isso o clássico do artigo que mostra isso que eu já fiz live aqui no canal sobre isso é o artigo do Brigato e colaboradores de 2019 Brigato não desculpa o Zaroni Zaroni e colaboradores de 2019 que ele mostra isso aqui sobre o Full Body ABCDE pois é comparado com o método Blitz você pode fazer isso? pode e aí você vai jogar com a periodização do treinamento está vendo esse treino aqui está vendo isso aqui olha bem isso aí eu poderia colocar isso como um treino da segunda-feira mas eu posso colocar isso como uma semana ok como se fosse os três primeiros dias os três primeiros dias ou seja os três dias de uma determinada semana a minha aluna a Maria vai fazer só isso só isso aqui na segunda semana eu posso pedir para ela fazer terra crucifixo inclinado remada com triângulo né ao invés de puxador afundo biceps polia ou seja eu faço um Full Body ABC mas periodizado ao longo das semanas nos microciclos como alguém perguntou para mim aí você vai identificando tudo isso de acordo com o seu aluno por isso que não tem uma verdade única exclusiva existem as diretrizes os guidelines os guias que vão nos nortear para poder utilizar isso em pró de nós mesmos tem que pensar na gente cara precisamos ganhar dinheiro precisamos ganhar precisamos ter alunos precisamos pagar a conta o aluguel a luz condomínio carro enfim Netflix blá 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 precisamos então a gente tem que atender o nosso aluno com crivo científico se preocupando com o bem estar do aluno sabendo que tudo isso faz total diferença a simples ordem dos exercícios pode fazer a diferença no bem estar do seu aluno se seu aluno saiu contente do treino feliz realizado realizada nesse caso aqui mulher né ótimo muito provavelmente ela vai voltar é isso que a gente tem que pensar quando a gente observa um cenário de saúde estética bem estar qualidade de vida etc esporte é outra coisa esporte tem que fazer e deu acabou sangue no olho é burduada e deu agora saúde qualidade de vida a gente tem que pensar em cumprir um volume determinado de trabalho para que haja uma resposta fisiológica psicológica e física só que nós podemos utilizar as estratégias para que a gente tenha esse aluno com nós o tempo todo beleza deixa o like deixa o like na confiança muito obrigado por vocês estarem aqui espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês contem comigo no que precisar um forte abraço um excelente final de semana para todos vocês tamo junto e até a próxima live obrigado valeu